Os heróis, ao encarar o abismo de frente, muitas vezes são mudados para sempre. Quando presenciam os horrores, alguns usam todos os seus recursos e toda a sua ira para acabar de vez com o que eles viram. Outros acabam se tornando como os próprios monstros que juraram combater. Então salve rapaziada, Selp na voz, e hoje eu trago para vocês a história da monstruosa, assustadora, horripilante e medonha Kaisa. Kaisa é uma caçadora destemida que corre para lá e para cá, lutando contra a ameaça do vazio que espreita nas profundezas de Shurima. O corpo da mulher é fundido com uma carapaça de um monstro do vazio que ela enfrentou quando era criança. Porém Kaisa nunca foi uma guerreira, muito menos descendente de guerreiros tribais forjados por geração de batalha. Ela também não é nenhum tipo de super-herói e entidade mágica que foi invocada para combater uma ameaça desconhecida. Ela era apenas uma menina, filha de pais dedicados que chamavam os desertos do sul de lá. Era lá que ela passava os dias brincando com os amigos e as noites sonhando com seu lugar no mundo. Era tudo normal, bonito, feliz e cor-de-rosa, nada demais por aqui. No seu décimo verão, seria quando a vida de Kaisa ia mudar para sempre. Ela ainda era uma criança, então ela não estava notando que estavam rolando uns negócios estranhos ali em Shurima. Que tinha um profeta meio perturbado, com seguidores mais perturbados ainda. O negócio não estava muito bom. E aí a mãe de Kaisa, ela estava com um pouco de medo dessa rapaziada. E aí ela começou a implorar para que a menina ficasse em casa e evitasse contato com esse pessoal que estava perambulando ali pela região. Exigindo oferenda aos poderes sombrios das profundezas. E aí a Kaisa e a sua turminha, eles não acreditavam nessa merda. Eles achavam que era papo de bêbado isso aí, tá ligado? E aí um dia, eles se depararam com um curral de cabras que ia ser usado como sacrifício, que tinha sido comprado por pastores nômades. E aí ela pegou uma faquinha, que tinha sido o presente do seu pai, e cortou as amarres dos bichos, que deixou eles soltos e eles saíram correndo. E eles achavam que tinha sido só uma brincadeirinha inofensiva, só que aí o chão começou a tremer, umas luzes começaram a aparecer no céu. Ela olhou para o lado e tinha uma energia roxa saindo do chão que estava destruindo tudo, comendo todo mundo e liberando uns bichos. O vazio tinha despertado e a fenda que se abriu engoliu toda a aldeia de Kaisa e todos que nela moravam, deixando só um monte de areia e ruínas. Kaisa e seus amigos ainda tentaram correr para se salvar, só que não conseguiram. E onde um dia esteve a aldeia de Kaisa, onde havia memórias felizes de uma menina alegre, agora não tinha mais nada. Era uma terra completamente devastada pelo vazio e mais umas ruínas no meio da areia, que vão acabar sendo esquecidas pelo tempo. A Kaisa e a rapaziada da vila foram parar num lugar que não era exatamente um lugar, vamos dizer assim. Era um pedaço de ruína e terra que tinha sido tomado pelo vazio, mas que ainda estava ali na área. Quando a Kaisa acordou, ela estava aprisionada nas profundezas e ela ficou com muito medo, mas ainda tinha um pouquinho de esperança dentro dela. Ela conseguia ouvir os gritos abafados de alguns sobreviventes. Enfraquecidos, eles começaram a gritar o nome uns dos outros como se fosse um mantra, para se manter unido ali. No terceiro dia, a única voz que ainda estava ali era da Kaisa, o resto tudo tinha morrido. E agora ela estava sozinha na escuridão. Uma última luz de esperança surgiu na frente de Kaisa, e ela a seguiu. No caminho, Kaisa encontrou vários suprimentos escassos que tinham sobrado do desmoronamento, ordres esfarrapados e pêssegos podres. E ali, mano, ela não tinha muita opção, ela ia ter que comer aquilo ali mesmo ou morrer de fome. Inclusive, sabia que pêssego é a fruta favorita da Kaisa? É, informação importante, anota isso aí que pode cair no Enem. A fome de Kaisa desapareceu e deu lugar ao medo novamente. Ela foi parar em uma caverna iluminada por um brilho roxo sobrenatural, e ali ela sabia que ela não estava sozinha. Tinha umas criaturas escorregadias que estavam rastejando por ali, e uma delas se aproximou de Kaisa. As duas tinham mais ou menos a mesma altura, e a Kaisa não teve medo não, ela puxou a faca e falou, vem! Esse bicho que atacou a Kaisa era um Voidling, que pra quem tiver curioso é o bicho do Mozarrar. O Voidling pulou em Kaisa e derrubou a menina no chão, mas ela conseguiu sacar sua faca e enfiar no peito do coração da criatura. No peito do coração é ótimo, né? No peito da criatura. E as duas juntas rolaram um abismo abaixo. Quando a Kaisa e o Voidling terminaram de cair, aparentemente, o bicho tava morto. A Kaisa deu uma cutucada ali pra garantir, e tava ok. Só que tinha um problema. A pele sobrenatural do Voidling tinha agarrado no braço da Kaisa. Aquilo tava formigando na pele dela, mas quando ela tocava, o negócio tava duro como pedra. Ela entrou em pânico e começou a bater com a faca ali e tentar cortar o negócio, só que ela acabou quebrando a faca nisso. Algumas feras maiores começaram a aparecer, e a Kaisa usou esse negócio que tava grudado no braço dela como um escudo pra tentar fugir. Ela percebeu que, com o passar do tempo, esse negócio no braço dela tava se fundindo na pele e tava se tornando parte dela. E quanto mais tempo ela passava lá embaixo, mais o negócio ia penetrando na pele dela e se tornando parte do corpo. A carapaça acabou virando uma segunda pele, que é quase como se tivesse vida própria esse negócio. E junto com a sua segunda pele, também crescia sua determinação. Os esforços diários pra sobreviver se tornaram anos. O vazio, ele mata. O vazio, ele consome. O vazio, ele se adapta. E Kaisa sabe disso melhor do que ninguém. Mesmo diante dos portões do inferno, Kaisa ainda se mantém determinada, forte e consegue manter sua mente sã. A menina assustada que caiu lá dentro se transformou numa caçadora implacável, que luta contra as aberrações do vazio. Ou eu deveria dizer, uma Kaisadora. Três frases batiam na cabeça de Kaisa quando ela tava lá dentro. Lute com raça, fique viva e encontre uma saída. E por quase uma década, Kaisa tem vivido entre os dois mundos, vagando entre os dois, tentando manter eles separados. Impedindo que o vazio consuma não só umas vilas aleatórias de Shurima, mas sim toda a Runeterra. Só que tem um porém. Muitas vezes, as pessoas odeiam o que elas não compreendem. E Kaisa, apesar dela tá ali pra proteger o pessoal e destruir as criaturas do vazio, muitos daqueles que ela protege também a enxergam como um monstro. E eu não julgo, velho. Realmente, depois que ela se fundiu lá como bicho, demônio, inseto alienígena, ela virou uma monstruosidade completa. Até o Kha'Zix tem pesadelo com esse negócio. Seu nome se tornou uma lenda, um eco dos antigos horrores da amaldiçoada Ikatia. Ela não era mais Kaisa, mas sim Kaisa, com um apóstrofozinho. Mesmo que muitas pessoas não enxerguem que ela tá ajudando e não necessariamente trazendo o mal, ela ainda as protege. E existem algumas específicas que são o motivo dela se lembrar todos os dias por que ela luta contra os bichos do vazio. É o caso de Illy, uma menina que aparece no conto A Garota Que Voltou. Nesse conto, tem uma horta de voidness que tá prestes a atacar uma aldeia. Mas a super-heroína Kaisa tava lá pra parar eles. Ela conhece uma menina chamada Illy, que diferente de todo mundo, não enxerga ela como um monstro. E a Illy, na real, mandar o papo, ela age como uma criança agiria. Ela cutuca a Kaisa, pergunta se a pele nova dela machuca e coisa do tipo. E lembra que eu falei lá atrás que o pessoal da vila da Kaisa começou a fazer sacrifício e oferenda e os caralho pro vazio? Então, a Kaisa fala pra menina que a aldeia dela tem que fazer o oposto. Quer combater o vazio? Então deixa eles passar fome. O vazio é uma força que consome tudo e suas criaturas são reflexo disso. A Riksai, por exemplo, é a predadora alfa de Shurima. Kaisa diz pra menina que oferenda não vai adiantar nada, que quando o vazio vier, ele vai vir e vai matar tudo que tiver no caminho dele. E pronto. E uma das coisas que faz a Kaisa simpatizar com a menina, além do fato da menina não olhar pra ela e gritar monstro, é que a menina lembra muito a própria Kaisa quando tinha 10 anos de idade. Esperançosa e cheia de sonhos. E é por essas pessoas que a Kaisa luta. Só que é claro que às vezes tem um pessoal que também não colabora. E eu não tô nem falando do Malzahar. A maior parte da rapaziada em Shurima não conhece o vazio como a Kaisa conhece. E muitas vezes eles também não querem escutar ela justamente porque acham que ela é um monstro de lá. Então a Kaisa se vê obrigada a mostrar pra eles com o que eles estão lidando. No conto Monstruosidade, a Kaisa arrasta um hatchman, um líder de uma aldeia local, até as profundezas do vazio pra mostrar pra ele o que é o vazio e com o que eles estão lidando. Ela faz isso porque o vazio tá prestes a emergir na aldeia dele. Então ela mostra isso pra ele na esperança de convencer ele a juntar o pessoal da aldeia e meter o pé dali o mais rápido possível. O cara, ele fica aterrorizado com as visões que a Kaisa mostra pra ele. Então ela solta a mão dele e deixa ele ir embora pra alertar o pessoal. Kaisa então faz o que ela faz de melhor. Ela avança nas profundezas contra as criaturas do vazio e começa a atacar uma por uma. Na verdade, o que ela tava tentando fazer é atrair a atenção dos monstros pra ela. Então ela começou a correr, correr pelos túneis, na esperança de afastar eles do vilarejo. Só que deu tudo errado. Quando a Kaisa saiu pra superfície, ela se tocou que na verdade ela só tinha levado os bichos pra mais perto do vilarejo. E o pessoal do vilarejo, eles não sabem do perigo que eles estão correndo. Então eles estão tranquilos lá. E observando de longe, ela consegue avistar um homem que tá treinando outros pra lutar. Esse homem é o Hatchman, que ela arrastou lá pra baixo. Ela fica puta da vida com isso porque ela mostrou tudo pra ele, ela esfregou a cara dele nos bichos do vazio e mesmo assim ele ainda tá lá. Ela então vai até o vilarejo, chega no cara e fala Ô seu animal, era pra você ter corrido. O que é que você ainda tá fazendo aqui? O Hatchman manda ela sumir, chama ela de demônio e diz que ela é uma emissária desses monstros, que onde quer que ela vai, o vazio vai atrás. E essa acusação faz ela se questionar por algum momento se ela realmente não é responsável por isso, se de repente o Hatchman não tem um pouco de razão aí. Ela fecha os olhos e fala não. Ela combate essas criaturas há anos, ela saberia se realmente ela fosse a responsável por trazer elas pra superfície. O Hatchman empunha sua espada e fala Eu já escapei de você uma vez e nós lutaremos contra as feras que estão sob seu comando. A Kaisa fica incrédula com a situação e fala Você escapou de mim, você acha mesmo que foi isso que rolou? O Hatchman avança pra cima da Kaisa com a espada e a Kaisa dá uma surra nele. Por dois motivos, primeiro porque o cara é um idiota e não sabe empunhar uma espada direito, E segundo porque é a Kaisa. E de novo, bate aquele questionamento na Kaisa de O pessoal me enxerga como um monstro, eles não conseguem ver a menina que tá por trás dessa pele. Então por que eu não desisto disso aqui? Por que eu não viro logo um monstro que eles acham que eu sou? Ela então olha ao seu redor, ela olha pros avós que estão nas portas, olha pras mães que confortam seus bebês e pras milhares de demonstrações diárias de amor que passam despercebidas no mundo todos os dias. E mais uma vez ela respira fundo e se lembra que é por isso que ela tá lutando, por pessoas indefesas, porque ninguém pode lutar como ela. Ela olha ao seu redor e tá todo mundo olhando pro Hatchman em choque, porque o Hatchman é o símbolo da força, é a razão que o pessoal ainda tava ali. Ele tinha convencido todo mundo a ficar e lutar. Lutar contra um inimigo que não pode ser derrotado e que fica mais forte a cada vida que consome. A Kaisa bloqueia outro ataque torto que o Hatchman tentou dar nela e enfia seu peito no coração do homem, penetrando seu corpo com uma energia ardente e fazendo ele explodir. E agora não tinha mais jeito, o vazio já tava perto demais. E se o pessoal ali não queria fugir numa boa, eles iam fugir na marra. A Kaisa então começa a levantar aquele bagulho que ela tem nas costas e começa a soltar diversos raios em diversas estruturas, incendiando completamente a vila e destruindo tudo. Só que com um detalhe, ela tava destruindo a aldeia não porque ela queria matá-los, mas sim porque ela queria que eles fugissem. Tanto que nenhuma das estruturas que ela destruiu tinha gente dentro. É óbvio que o pessoal da aldeia não ficou nada feliz com isso. Eles fugiram aterrorizados e amaldiçoaram a Kaisa por toda a eternidade. Quando os monstros do vazio finalmente chegam, todo mundo já meteu o pé e o vilarejo está em chamas. Não precisava ser assim, mas a Kaisa sabia que eles podiam recomeçar. Só que pra recomeçar, eles precisavam estar vivos. E ela conseguiu. Se ser chamada de monstro é o que ela precisa pra manter o povo vivo, que assim seja. É um fardo que ela está disposta a carregar. Para eles e por eles, Kaisa é um monstro. E essa é a história da Kaisa, rapaziada. Que apesar dos memes aí de monstruosidade, eu gosto bastante da história dela. Então é isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho